Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite nesta terça-feira de muito futebol pela Liga dos Campeões. Os brasileiros fizeram muitos gols, principalmente pelo Real Madrid, mas agora vamos falar de PSG que jogou pela Liga dos Campeões contra o RB Lezigue. Com um show de Messi, dois gols e Mbappé um e desperdiçando um pênalti. Messi marca duas vezes, Mbappé oscila e PSG vence mais uma e lidera o grupo. Antes do jogo teve a presença de Ronaldinho Gaúcho e foi um convidado especial do PSG. Faltou pouco para tirar 10. Mbappé poderia ter saído do Parque dos Príncipes nesta terça-feira com um tradicional barba, cabelo e bigode. Mas o atacante francês desperdiçou a cobrança de pênalti que mandou a Labaggio para as nuvens. Já nos acréscimos do jogo contra o RB Lezigue pela terceira rodada da Liga dos Campeões, não fez falta, porque o PSG ganhou de virada 3 a 2. De virada e com direito a dois gols de Messi e Mbappé abriu o placar logo aos 8 minutos. André Silva empatou aos 27. No segundo tempo, Mukele colocou o time alemão na frente aos 11. Messi igualou aos 21 e garantiu a virada aos 28 de cobrança de pênalti sofrida por Mbappé. Frieza para decidir. Messi não tocou tanto na bola, assim fez três finalizações, sendo duas bloqueadas. Mas deu trabalho quando recebeu a pelota, acertou os sete dribles. No primeiro gol só teve tempo para um rápido chute e no segundo cobrou o pênalti com cavadinha e muita seriedade. O craque argentino tem até agora três gols em seis jogos pelo Paris Saint-Germain, todos na Liga dos Campeões. Quem segura esse PSG e resumirá a atuação de Mbappé ao pênalti perdido é injusto, Mio Pé. O atacante francês abriu o placar em boa jogada individual, deu passe para o primeiro gol de Messi e sofreu pênalti no terceiro do PSG. Ele tem até agora 22 gols e 19 assistência pelo time na história da Liga dos Campeões, ou seja, 41 participações diretas para gols. Isso se não contarmos os pênaltis sofridos com ele hoje. Desde que ele chegou ao clube, na temporada 2017 e 2018, somente o atacante Robert Lewandowski apresentou números melhores. 43 participações. Xerife do PSG Marquinhos, além dos jogadores que fizeram os gols, vale destacar também o zagueiro. O capitão do PSG, o defensor brasileiro, teve grande atuação contra o RB Lezig e terminou a partida com apenas uma falta cometida. 97% dos passos certos. 83 de 86. E acertou 7 dos 8 lançamentos. Só foi driblado uma vez. Revanche com data marcada. Paris Saint-Germain e RB Lezig voltam a se enfrentar já na quarta rodada da Champions, no dia 13 de novembro, na Alemanha. O time francês lidera o grupo A do torneio com 7 pontos. Um a mais do que o Manchester City. A equipe alemã segue zerada em situação complicadíssima. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho